Contando os abusos sexuais sofridos na adolescência aqui no Rio Grande do Sul. O livro encorajou outra vítima a falar sobre a violência que viveu há 30 anos. E os dois afirmaram que o abusador é um ex-padre das igrejas católica e anglicana. O nome de João Marcos Porto Marcial foi revelado pelo empresário Marcelo Ribeiro. Ele participou do coral de Dom Marcos na década de 80 e afirma que foi abusado sexualmente pelo religioso. Quando eu tinha 11 anos para 12 anos numa viagem, eu acordei com ele na minha cama. A partir daí, os assédios começaram com beijos, só que eu já era uma criança dominada por ele. Isso facilitou o abuso sexual, que aconteceu a partir dos 12 para 13 anos. Dom Marcos nega ter cometido os abusos. Ele não sabe o que dizer para impressionar as pessoas que o escutam. Sei que ele escreveu um livro que não li. Advogado e músico gaúcho, Alexandre Dill também afirma ter sido vítima do religioso na adolescência. O primeiro abuso foi acontecer mais ou menos dois anos depois que eu já estava no coral. E ele estava com um balde de roupa suja e disse, vamos comigo até a lavanderia. E ele fechou a porta. Essas ações, elas repetiram? Essas atitudes? Sim, se repetiram durante quase três anos. Sim, se repetiram durante quase três anos. Dom Marcos nega novamente. Pois é, é engraçado. Pois é, é engraçado. Eu nunca fui levar roupas. Naquela época, eu tinha minha mãe que fazia todo esse trabalho. Ela ia na lavanderia. Eu raramente entrei na lavanderia. Dom Marcos afirma que mais de oito mil adolescentes já passaram pelo coral e tiveram aulas de música. Mais de oito mil adolescentes já passaram pelo coral e tiveram aulas de música. Ele segue com o trabalho no mosteiro no interior de Caçapava do Sul e nega qualquer caso de pedofilia. Aqui não existe isso. Isso não existe. Dom Marcos também disse que não foi excomungado pelas igrejas católica e anglicana e que pediu para sair por motivos de saúde. Mas os decretos da igreja afirmam mau comportamento. Mas os decretos da igreja afirmam mau comportamento. O religioso também nega qualquer tipo de violência contra um adolescente em Caçapava do Sul que procurou a polícia para pedir ajuda há quatro anos. O Ministério Público afirma que vai rever a investigação de supostos abusos sexuais contra um adolescente em 2010. Além disso, vai entrar com uma medida cautelar na justiça, pedindo que nenhum menor de idade frequente o templo de Dom Marcos. Entende-se que é necessária a retirada dessas crianças cautelarmente de lá, que elas sejam impedidas de frequentar qualquer curso, qualquer evento dentro do monastério, até que a gente se investigue e se entere melhor do que está acontecendo lá. Quanto à investigação do Ministério Público, Dom Marcos afirma estar tranquilo. E a casa aqui está aberta para o Ministério Público, para a juíza, para a promotora, para quem quiser, a casa toda. Se quiserem ir até no sótão, podem ir. Tudo aqui está aberto, nós não temos nada a esconder aqui. Aqui tudo que os senhores estão vendo é público. E nós podemos entrar gravando, então, também até o sótão? Ora, pode, só que, não sei se pode, é uma expressão que eu disse, se a justiça quiser. Agora, para os senhores mostrar para o Brasil, não sei se está bem arrumado, pegando surpresa. Pode, só que, não sei se pode, é uma expressão que eu disse, se a justiça quiser. Agora, para os senhores mostrar para o Brasil, não sei se está bem arrumado, pegando surpresa. Pes. Pes.